Oi pessoal, tudo bem? Hoje é um dia lindo de sol, dia 15 de agosto. É feriado aqui na Itália, assim como no Brasil, se comemora o dia da Madonna, Nossa Senhora. Mas para os italianos é um feriado muito esperado. As grandes empresas normalmente se fecham, fecham as portas e a itália nada vai de férias. Como a gente está no verão, está bem quente, o pessoal vai para o mar, para o lago, a gente acabou de chegar de Toscana, da praia, então a gente resolveu hoje passar o dia na montanha. Mas também normalmente eles vão fazer churrasco na casa de amigos, ou seja, aí é um dia para festejar. E a gente escolheu vir aqui na montanha em Folgaria. É uma região de Trento, muito bonito, cheio de flores. Eu vou mostrar para vocês as imagens, espero que vocês gostem, curtam bastante. E aproveitem o dia aí no Brasil. Um beijo! E aí 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 Olhem só Que aconchegante esse restaurante que nós escolhemos para almoçar aqui em Folgaria. Todos os detalhes em madeira para aquecer o ambiente mesmo, porque aqui em Folgaria, a maior parte do ano é muito frio e neva muito, né? Então a sensação quando você entra num ambiente assim no frio é super gostoso. Vocês estão vendo essa montanha, esse morro? Ele no inverno, com a neve, é uma pista de esqui. Incrível, né? Com a paisagem como muda, com a estação. O pessoal estaciona, depois com o teleférico vai até lá em cima e se diverte com o esqui. E agora tem o golfe nesse período. Olha só. Mais um pouquinho do centro de Folgaria. Nós estamos já voltando para o estacionamento agora. E sobre o local, tem pouco para falar. Folgaria é muito próximo de Lavarone, que aí sim é uma cidade mais importante na história. Marcada pela guerra com a Áustria. E aqui, depois da guerra, ficou bem forte o turismo, devido aos Alpes, né? Para esquiar e até para golfe, como eu mostrei na imagem anterior também. Então, o turismo cresceu bastante nos últimos tempos. Espero que vocês tenham gostado de conhecer comigo, Folgaria. E até o próximo passeio. Um beijo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.